Música Muito boa tarde, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Está começando mais um SBT Esporte. Amanhã é dia de Choque Rei. O São Paulo recebe o Palmeiras no Morumbi. O Tricolor não perde para o Palmeiras há seis jogos, hein? Quem vai levar o Choque Rei? Manda para a gente aí no WhatsApp, 91437891. Não esquece de colocar o 18 na frente aí, hein? Você que ainda não cadastrou o nosso WhatsApp aí no seu celular. Tem também informações do Corinthians, do Santos, times da região na Série C e um giro olímpico para você ficar por dentro de tudo que está rolando. Certo, senhoras e senhores? Sim, ele está aqui comigo. Ele... Os caras pegam muito ar rápido aqui. Caio Esteves, meninos e meninas, o pai do ano. Beleza, Mariel, tudo bem? Boa tarde para todo mundo aí de casa. Eu estou na expectativa. Um clássico bacana, fim de semana aí. Finalmente tem um jogo mais ou menos aí para a gente ver, né? Porque está meio difícil, está tendo uns jogos aí meio nada a ver. Galera empolga. Claro, o Flamengo está jogando muito. Mas ontem, a gente vai falar depois aqui, bateu em time fraco, né? Pegou um time fraco, goleou de novo. Mas assim, não dá para ignorar o fato de que o Flamengo está vindo igual um trator para cima dos adversários. O Flamengo jogou bolinha de gude na ladeira ontem. Isso, mais ou menos isso. Diga-se de passagem. Vai estar jogando muito, o Renato está muito bem. Também acho. Bom, não podia ser diferente. Hoje a gente abre o programa falando, claro, do choque rei do clássico São Paulo, que vai receber o Palmeiras no Morumbi. Sete da noite, o Nancrespo precisa reabilitar o time no Brasileiro e jogar com o mesmo espírito dos mata-matas. É o que estão falando por aí. Vamos ver. Renan Crespo não vai ter toda a equipe à disposição. Algo que se tornou rotina desde que ele chegou ao São Paulo. A Arboleda sentiu na última partida e é o mais novo desfalque. Vai ser mais um jogo em que a defesa fica prejudicada. Éder também está machucado. Wellington e Benítez, suspensos, e Daniel Alves nas Olimpíadas. Mas nem tudo é terra arrasada. Luciano, Luan e William voltam. Devem começar no banco e podem entrar durante o jogo. Crespo deve escalar o time com Thiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo, Rodrigo Nestor, Orejuela, Gabriel Sara, Igor Gomes e Reinaldo, Rigoni e Pablo no ataque. O São Paulo vem de duas derrotas consecutivas, sendo uma delas uma goleada para o Flamengo. Além de tudo, está na zona de rebaixamento e só venceu duas partidas na competição. Ou seja, momento perfeito para conquistar a terceira. Calma, porque quem está do lado de lá é o líder do campeonato, não é verdade? O lado alviverde da história, do clássico, que tem um jogador muito importante do Palmeiras que vai ficar de fora e também pesa para o Abel a derrota na final do Campeonato Paulista. Vamos ver. O Palmeiras vive uma fase melhor. É líder do Brasileirão e vem de oito vitórias consecutivas, somando o Campeonato Brasileiro e Libertadores. O zagueiro Luan deve voltar ao time titular, já que está recuperado de uma lesão. Abel tinha muita expectativa de poder contar novamente com Rony, mas ele acabou sentindo um desconforto no treinamento e vai ser poupado. O português deve montar o time com o Everton, Marcos Rocha, Felipe Melo ou Luan, Gustavo Gomes e Renan, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, o Wesley ou Breno Lopes e Deverson. E tem um jogador que ainda não reestreou pelo Palmeiras, mas vive um momento diferente. Difícil assistir o jogo, fico nervoso, dá dor de cabeça, mas faz parte, tem que assistir e torcer pelos companheiros sempre. E a vitória vai vir e vamos embora. Abel e os torcedores também esperam que o time seja o remédio que cure a dor de cabeça do torcedor Matheus Fernandes. Tá aí então, clássico Choque Rei Caio, mas vamos por partes. São Paulo, muita gente não entende o que está acontecendo com São Paulo. O Crespo faz parte de uma engrenagem, de um grupo, né? Ele não é somente um técnico, ele faz parte de um grupo que está pensando em pró ao São Paulo e acho muito difícil a queda dele. Só se for muito insustentável. Isso, porque já se fala na queda do Crespo. E tem o Palmeiras, líder do campeonato. O Abel de volta com mais calma. Já está começando a entender o que é a imprensa brasileira, porque ele está com essa rosguinha, mas está com o time voando. Teremos um grande jogo? Ah, eu acho que sim. Eu acho que é para ter um grande jogo, né? O São Paulo é uma gangorra, né? Ele vai muito bem em mata-matas esse ano, pelo menos. Tem ido muito bem com o Crespo nas competições de mata-mata. Revenceu agora o Vasco no meio da semana pela Copa do Brasil. Aí chega no Brasileiro, não consegue jogar bem. Está tomando goleada até. Claro, pegou um adversário difícil como o Flamengo, mas não joga bem o São Paulo no Brasileirão. E isso precisa acabar uma hora, né? Não tem como você ter um time competitivo numa competição e no outro time não render nada. Jogar igual time pequeno. O São Paulo está jogando muito mal o Brasileiro. E aí, acho que um clássico desse é uma oportunidade, uma grande oportunidade para você tirar um momento muito bom do seu adversário, tirar pontos dele também, que é um adversário que está na liderança, está muito bem como o Palmeiras, e também ganhar confiança para a continuidade da competição. Não, vamos ver se isso pode acontecer. O São Paulo tem jogadores, eu acho que, grandes para isso, para decidir clássico. Acho que o Rigoni, para mim, é o grande destaque desse momento do São Paulo. Agora, não pode chegar e jogar como está jogando o Brasileirão. Tem que ser o São Paulo da Libertadores, o São Paulo da Copa do Brasil. Se já jogar um pouquinho melhor que jogar com o Vasco, já dá caldo. É, exatamente. Mas assim, a gente falou do que a gente não sabe o que está acontecendo. Tem alguma coisa errada no Departamento Médico de São Paulo. Isso aí é muito óbvio. Não sei se é o médico que cuida. Eu vi torcedores criticando um dos médicos, acho que é Sanches o sobrenome dele, falando que ele tem feito orientações que estão dando problema para os jogadores em campo. Enfim, alguma coisa tem que ser feita no Departamento Médico de São Paulo que tem problema lá. O Palmeiras já passou por isso alguma vez. Agora a gente mostra para você de casa, adversários de Corinthians e Santos do final de semana. O Timão vai ter pedreira pela frente e o Santos, teoricamente, um adversário fácil. Falando em pedreira, o São Paulo também é uma sequência de pedreira impressionante. Vamos ver os alvinegros aqui. Põe aqui na tela para a gente. Corinthians joga domingo, 4 horas da tarde, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro com o Flamengo. E a Chapecoense recebe o Santos lá em Chapecó, na Arena Condá, 6h15. Aliás, uma foto incrível da Arena Condá hoje, teve geada lá em Chapecó. Estádio super bonito, mas arrebenta com a grama lá no sul dos clubes. E Corinthians e Flamengo. E Corinthians e Flamengo, a gente já viu um São Paulo que foi atropelado. O momento do Flamengo não dá para ignorar. Estão muito bem o Flamengo, estão jogando muito bem. E o Silvio não vai bem em casa. E em casa o Corinthians não está bem. O Corinthians joga melhor fora do que em casa. Para mim o Flamengo é favorito para o confronto, mesmo jogando fora. Eu jogaria com 6 volantes. Eu também. Em Corinthians. É difícil. 6 volantes e 4 zagueiros. Coloca o time para trás. Mas aí vai ter... Nossa, a torcida vai ficar brava, vai questionar. Vai ser difícil, um jogo difícil. Eu me lembro do jogo do Corinthians que o Jair, que era técnico, o Jair Ventura, tinha acabado de chegar, foi jogar com o Flamengo que estava voando e foi lá para o Maracanã e jogou com a casinha fechada, fechadinha, foi 1x1, foi Copa do Brasil, se eu não for enganado. O Corinthians não ganha do Flamengo no Maracanã faz muito tempo já. Acho que foi empatou. Tem um tabu. Acho que foi isso. E o Santos tem um jogo fácil. A Chapecoense, mesmo dentro de casa, é um time muito ruim. Deixa a Chapecoense e o time deixa a Chapecoense bem ruim. É, exatamente. Bora ver agora como é que está a tabela do campeonato? 14ª rodada vai começar no final de semana para você ficar inteirado dentro de casa que está numa boa, curtindo essa friaca aqui na nossa região. Palmeiras é o líder com 31 pontos. O Atlético Mineiro fazendo uma baita temporada com 28 pontos vice-líder. Terceiro, a Sensação Fortaleza, 27 pontos. E o Bragantino, que já é uma realidade. 24 pontos, o quarto colocado. Atlético Paranaense também fazendo uma ótima campanha. 23 pontos, quinto lugar. Sexto lugar, o Flamengo subindo cada dia. Igual foguete está subindo, né? Foguete não tem ré. Ceará é o sétimo com 19. Atlético Goianiense, 18. Bahia, 17. E o Corinthians fecha a primeira página da tabela com 17 pontos em décimo lugar. A gente vira. E ainda tem Fluminense também com 17 pontos em décimo primeiro. Santos é o décimo segundo com 16. Pode fazer três pontos aí e já ir para 19 contra o Juventude. Contra a Chapecoense. Décimo terceiro, Juventude também com 16 pontos. Internacional, que está numa crise braba, como diz o outro, 14 pontos. Cuiabá tem 12 pontos ao décimo quinto. Esporte Recife, 11. 11 é o mesmo número de pontos do São Paulo, que pega o Palmeiras no final de semana com o décimo sétimo lugar. Décimo oitavo, América Mineiro, com 10. E aí o Grêmio, que inacreditavelmente é o penúltimo colocado do campeonato em décimo nono e a Chapecoense, como a gente disse, que já está ali lutando para não cair. Tem tempo ainda, dá para se recuperar todo mundo. Tem muita rodada ainda. 38 rodadas no Campeonato Brasileiro. Mas na hora que chegar no fim do primeiro turno, se não ficar de olho, tem que... Aí já começa a jogar fazendo conta. Aí começa muita pressão. Tem que ficar atento. Vamos para um rápido intervalo. A gente volta já já aqui no nosso SBT Sport. Fica aí. Voltamos e agora é hora da gente falar de time grande. Time grande não, meu filho. Gigante. Time gigante. É o Rondon, que está demais. E o que já era bom, ficou melhor ainda. São preços baixinhos. Mas põe baixinho nisso, meu filho. É só golaço. Em julho, serão mais de mil itens em ofertas todos os dias para você. A tilharia que vai derrubar todos os preços. E é isso mesmo. A ordem é baixar os preços e encher o seu carrinho com goleada. E o gigante dos preços baixos está com muitas ofertas incríveis. E com certeza, tudo de bom. Dá uma olhada. Campanha, o gigante dos preços baixos. Em julho, a ordem é baixar ainda mais os preços. Todos os dias, são mais de mil itens em ofertas. Supermercados Rondon. O que já é tudo de bom, está ainda melhor. Aproveite. Vai, acelera, porque a garantia de muitas ofertas e os preços que já eram baixos, ficaram mais baixos ainda. Então, pensa com o pai aqui. São mais de mil ofertas todos os dias. É campeão, meu amigo. É campeão esse rolê. Então, não perde tempo, não. Aqui é time gigante, imbatível. Então, hashtag, partiu Rondon. Bora aproveitar. São quatro lojas físicas. Tem o Rondon do Jussar, o clássico do JJ. Tem o do Acobraque, o do Ipanema. E agora uma pancha loja lá no Moarama. E ainda tem a loja online. É isso. A dica é você aproveitar as ofertas do gigante dos preços baixos. Vem pro Rondon. Vem pro Rondon. E a gente continua falando de futebol, falando de Série C. O professor Eduardo Batista falou com a imprensa e contou aí quais são as principais dificuldades da equipe dele. E a gente acompanha agora. Dá uma olhada. A dificuldade é que você dá um encaixe pra equipe, né? A gente veio de um Campeonato Paulista muito bom. Nós perdemos 11 titulares, comparado a Novo Horizontino, Botafogo. O próprio líder, que é o de Elixinho e Piranga. São times que jogam junto há dois anos. Então a grande dificuldade é essa. De você remontar com equipes já consolidadas. Então é uma competição difícil. Mas a gente tem que montar. A gente tem que buscar as vitórias. Não fizemos jogos ruins. Fizemos jogos, principalmente contra os líderes. Fizemos jogos bons, onde o Mirasol muitas vezes teve o domínio, mas nós não convertemos em resultado. É o que a gente precisa fazer nesse segundo turno. E prever alguma coisa, nós temos que ganhar o próximo jogo sempre. Pra ir sim lá na frente e ver o que pode acontecer. A Série C tá super legal. Aliás, vamos aproveitar, já coloco aqui na tela, os jogos dos nossos times da nossa região na Série C. O Mirasol pega o Oeste, sábado, amanhã, 5 da tarde. No domingo, 11 horas da manhã, o Novo Horizontino vai lá pra Santa Catarina e pega o Figueirense. Não é isso? Então, dois jogos... O Mirasol acho que é não tão pesado. Já é mais de igual pra igual, até um pouco menos. Acho que o Mirasol é mais favorito. Mas o Novo Horizontino tem uma parada difícil. É, jogo difícil. Todo jogo de Série C tá bem difícil, né, Mario? O Mirasol tem esse problema que o Eduardo falou de perder todos os titulares. O time não é o mesmo do Paulistão. E eu acho que, pra mim, se o Mirasol conseguir classificar, tá excelente. Eu acho que não tem aquela obrigação de se classificar, principalmente depois da temporada que fez, inclusive com o título da Série D, né? Agora, assim, é uma situação complicada porque o Eduardo Batista também quer buscar esse acesso pra Série B. Aumenta a arrecadação do time. Agora, olhando pro que ele tem nas mãos e o time que ele tá tentando montar, eu assisti o clássico entre o Mirasol e o Novo Horizontino. O Mirasol, ele oscila muito. Ele faz um tempo muito bom e depois ele costuma, no segundo tempo, cansar um pouco. Acho que ele tá trabalhando isso já, pelo menos no clássico foi bem assim. Então, acho que tem que trabalhar. Não é igual. Não tem como comparar hoje o time do Mirasol com o do Novo Horizontino, que já é um time pronto, com jogadores de Série A. Então, eu acho que vai ser um confronto depois, a hora que a gente olhar pra tabela e a gente sempre faz a comparação dos dois na classificação, eu acho que é um pouco desigual, né? O Oeste é legal, uma curiosidade que foi até anunciada essa semana e o Rafa me soprou aqui. O Fernando Henrique, não sei se você lembra dele, Mário. Jogou no Fluminense. Goleiro. Goleiro, exatamente. Foi campeão da Copa do Brasil e ele foi anunciado pelo Oeste. Então, é um goleiro experiente já. Já tá aí com seus quase 40 anos, imagina. Salvou o Fluminense muitas vezes. Salvou muitas vezes, um bom goleiro também. É legal, esses times de Série C estão com goleiros famosos, né? Tem jogadores famosos que têm muita história no futebol, é bacana de ver. É isso. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Rebeca Andrade, ela que era fã de uma grande referência da ginástica e acabou se tornando aí o maior nome da história da modalidade. O ginásio em Guarulhos, na Grande São Paulo, tem história. E não é qualquer uma, não. Foi aqui onde Rebeca Andrade fez os primeiros movimentos de ginástica, aos 5 anos de idade. Como mostram essas imagens e entrevista da ainda menina Rebeca em 2009, quando Daiane dos Santos e Laís Souza foram treinar em Guarulhos. Às vezes eu não tava conseguindo fazer alguma coisa e elas estavam me ensinando. Nesta quadra, Rebeca sorriu, chorou, caiu, levantou, aprendeu e foi reconhecida. No começo ela era muito brincalhona, né? Então às vezes eu perfilava as meninas pra começar o treino, quando eu ia ver ela tava do outro lado do tablado vendo as meninas de outra turma, né? De outra categoria, do pré-infantil, que já fazia série de solo, igual ela fez hoje na competição, e ela olhando e imitando as meninas. Na época, foi Mônica quem percebeu que aquela menina forte, veloz e cheia de vontade levava jeito. Juntas, técnica e atleta deram início a uma carreira brilhante. Peguei na mãozinha dela e falei assim, pula Rebeca, pula. Aí eu falei assim, meu Deus, aqui tá uma futura Daiane dos Santos. E foi superando dificuldades que a atleta se tornou medalha de prata. A família toda ficou muito emocionada, principalmente Emerson, um dos sete irmãos de Rebeca, que era quem levava a menina aos treinos de bicicleta. Ela vinha literalmente dormindo em cima do guidão, e eu empurrando na subida e descendo na pedalada. Rebeca ficou aqui em Guarulhos, treinando neste ginásio até os 10 anos de idade. Depois ela foi pra cidade de Curitiba, ficou lá um ano, e na sequência foi para o Rio de Janeiro, fazer parte da equipe de ginastas do Flamengo, onde está desde então. E foi lá que Rebeca conquistou os seus principais títulos, inclusive esse, em Tóquio. Olha só a comemoração das colegas ginastas aqui no Brasil, quando Rebeca ganhou a medalha de prata. A ginasta tem 22 anos, 18 deles treinando muito, passou por altos e baixos. Três cirurgias no joelho, crises de ansiedade, insegurança e até oito horas diárias de treino. O resultado é a primeira medalha da história no individual da ginástica olímpica feminina brasileira. Beca, como é carinhosamente chamada pelos amigos e família, agora é pódio nas Olimpíadas de Tóquio. Eu fui uma ferramenta e graças a Deus eu servi o meu propósito na vida dela, até ela chegar onde ela chegou, graças a Deus. Hoje o telefone não para de tocar, porque todo mundo está ligando aqui para saber quando tem teste, quando começa a ginástica, porque viu o que a Rebeca fez, estimula ela, estimula as crianças e estimula a gente para continuar trabalhando. É uma pena que é só quando em período de Olimpíada que isso acontece, né? Eu vejo muitas vezes aqui muitos atletas pedindo que não é futebol ou algum esporte coletivo, principalmente os individuais, a quantidade de atletas que pedem patrocínios e não conseguem, né? E aí aparece a Olimpíada e aparece todo mundo querendo ajudar, todo mundo querendo participar. O futebol, ele é o principal esporte do Brasil, mas a gente precisava olhar mais com carinho nos outros esportes. Digo até, porque a gente fala muito de jiu-jitsu aqui, rapaziada do jiu-jitsu às vezes tem que treinar, pensar em patrocínio, grana para viajar, para comer e a coisa não rola. Faz rifa, né? Fazer rifa, é um negócio louco. Para poder disputar o campeonato, a gente já mostrou muito aqui, né? Até atletas da região a gente tentou ajudar aqui de alguma forma, mostrando, divulgando. E é bem isso mesmo, Mara. É claro que a gente também tem que valorizar os clubes que mantêm equipes e patrocinam, como o exemplo do Flamengo. Exatamente. Tem clubes ainda no Brasil, graças a Deus, que tem um salário para pagar esses atletas de alto nível. É um absurdo a gente ver isso, né? Tem atleta que vendeu medalha, porque não tinha como pagar as contas em casa. Medalha Olímpica aí das últimas Olimpíadas. É uma pena, uma pena. Vamos para o Ates. Põe na tela aí o Rodriguinho de Rio Preto. Boa tarde, Marica e o Corinthians vai ganhar do Flamengo. Tomara mesmo que sim, porque tirei tanta onda dos meus amigos quando ganhou do São Paulo, que eu vou desligar o celular. Tomara que o São Paulo... Tomara que o São Paulo vença. Parabéns pelo programa. Valeu, Rodriguinho. Tamo junto, filho. O Cleiton, Nascimento de Rio Preto. Boa tarde, SBT Esporte. Olha aí, de novo aqui, meu palpite 2 a 1, Palmeiras. Meu verdão vai ganhar do São Paulo. Parabéns para o papai do ano e um abraço. Show de bola. Tamo junto. Um abraço para vocês. Bom final de semana. Cuide-se, hein? Segundo é nóis. Tchau para vocês. Valeu. Tchau. 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 Tchau.